Voltamos a apresentar, vem pra pista, vem pra pista, canal DJ, o som que você vê, vem pra pista, convidados. Canal DJ, o som que você vê, seu programa vem pra pista, já estamos de volta aqui, e é claro que agora com o convidado Rogerinho, tudo bem Rogerinho? Obrigado patrão pelo convite aí. Eu que agradeço aí você participar do meu programa aqui, aqui no canal DJ, já é basicamente um residente já né, mas hoje a gente vai fazer um negócio diferente, que o Rogerinho ele tá com vários projetos, aí já veio de vários projetos, e nunca dá pra contar num programa só, não é verdade? Verdade, eu fiz um mini take lá no DJ Ban lá, mas... No DJ Ban, também você veio no Influências, mas não dá pra contar isso também. Não dá, veio no Sexta Flash, se chegou a vir, e agora não vem pra pista, tá vendo? E o próximo é o do Ilinha, o Mega Revival, é o Revival lá e tal, aquela coisa toda. Vou tocar aí mesmo que vem. Seguinte, vamos falar um pouquinho com a galera aí, aliás agradecendo todo mundo no chat aí, todo mundo no chat interagindo com o Delzinho, nosso diretor, né? Pode ir interagindo aí com a gente, que hoje o bicho pega. Fala o seguinte pra mim, ô Rogerinho. Diga aí. O início de tudo aí foi em Santos mesmo? Como é que foi? Não, na verdade foi no Guarujá, minha primeira casa foi no Guarujá. Na Footloose, lá em Vicente Carvalho, foi minha primeira residência. Um amigo meu que me ensinou a tocar lá em Santos, o Márcio Brancão, que me deu a oportunidade. Márcio Brancão. Me levou pra essa casa aí, e de lá que começou tudo. E lá você tocava o que? Tocava house, tocava black, tocava rock, porque praia, né? Tocava bastante rock. Reggae, tinha reggae também? Reggae também. Muito legal, né? Internacional, nacional, os rocks. Que era a época dos bailes mesmo, né? Tinha que ser baileiro, né? Tinha a seleçãozinha de lenta, né? Putz, que saudade, viu? Tem saudade, ô diretor? Você tem? Eu, diretor, tenho. Das lentinhas? Dança coladinho? Vale gostoso de fazer, né? Legal. E de lá, Rogerinho, como é que foi essa vinda pra São Paulo? Naquela época as casas não tinham telão, era uma telão e laser, tipo uma atração que tinha, né? Certo. E lá a gente não tinha. Aí locava de São Paulo, no caso, a gente locava os telões. Da Apple Produções, que é aqui de São Paulo. Da Apple, sei. E os caras da Apple eram sócios do Luiz, da Broadway, na Broadway. Chega um pouquinho mais pra casa. Eram sócios lá na Broadway. É. E aí um dia eles viram eu tocando lá, né? Uma locação dessas e o Gijo falou pro Luiz da minha pessoa. Ele tava na transição de mudanças com o Beto Nini, que tinha reformado. Aí eu vim no caso... Isso a Broadway já vinha... Já vinha rolando. Já vinha há muito tempo já, né? Já, já, já tinha. Legal. O Beto Nini era residente na época do circo, eles fizeram uma grande reforma. Que veio a fase da piscina. Da piscina. Que aí foi em 91. Que aí já é a fase que eu conheci. Exato. Na Broadway. Na verdade eu fui contratado pra trabalhar com o Beto, né? E chegou na semana e eles... Chegaram a cor dele e o Luiz lá, que ele não ia ficar mais. E aí você pilotou sozinho aquela pista lá? Pilotei, sozinho. Sozinho. O teu irmão veio bem depois. Aí veio depois. Eu comecei a ensinar ele. Ele começou a vir com 14 anos, pequenininho. Tinha que esconder ele quando vinha outro. Eu sei dessa história. Eu tinha que esconder ele debaixo da mesa. Tinha que esconder o menino, coitado. Aí começou a aprender e até tentei com outros caras, assim, porque fazer a noite sozinho é meio difícil, né? É difícil. É cansativo, é cansamentalmente e fisicamente. No geral, né? Uma que... Quem consegue render a noite inteira, assim... A Broadway abria todos os dias, né? Todos os dias. Tinha sexta, sábado, domingo e matinê. Era bem cansativo. Aí, graças a Deus, eu consegui colocar meu irmão no esquema e deu certo. Até hoje ele tá bem, graças a Deus. Que bom. E aí, depois dessa fase da Broadway, eu sei que você se ausentou um pouco, né? Teve aquelas mudanças e você foi fazer outros projetos. Sim, eu fui fazer algumas casas na Vila Olímpia, na época. A gente não tinha muito espaço. Fui pra lá, fiz a Blanco, fiz a Punga. A Blanco, eu lembro. Fizemos o bar. Tomamos uns drinks juntos, né? Fizemos vários. Fizemos o bar, o base, lá que todo mundo lia. O base também. Legal. E depois, a Alphaville, cinco pessoas lá. A Alphaville, é. Fui fazer a Santé em Alphaville. Tive a oportunidade lá de tomar conta da direção lá do... Do pessoal lá. E teve outra... Aí, isso de DJ convidado com o DJ da Broadway já rodou o Brasil inteiro, né? Tá certo. Só mais uma perguntinha pra você aqui, ó. Como que você encara as músicas antigas e com as músicas de hoje aí? O que você tá achando de tudo isso aí que tá acontecendo hoje? Eu acho que não é tão diferente. Depende de quem tá usando as músicas. Tem muita informação, na verdade. Só que pra gente que já tem aquela escola, a gente consegue diferenciar o que é legal na concepção de cada um toca, né, irmão? E eu acho que deu uma perdida aí pelo caminho. Muitas coisas pesadas e tal. Mas agora tem a gente que não pode reclamar. Tá sendo muita música boa. Muita produção nacional boa. Esse filme a gente já viu, né? Já vi esse filme, né? De mistura, de um monte de coisa. Cada um quer por um lado. Mas quem tem um pezinho no house nunca... Nunca se dá mal, né? Nunca se dá mal. Então tá bom. Então vamos tocar um pouco de música pra essa galera aí que realmente tá te esperando. Tá afim de ver você tocar. Aliás, muitos fãs aí. A galera conversando comigo no inbox, né? Que realmente exigia a sua presença aqui no Vem Pra Pista. E agora você vai quebrar tudo e depois a gente volta no próximo bloco. Vamos falar dos seus novos projetos. Vamos lá? Fazer um setzinho aí de dois mil. Vambora. Então é isso aí. Aumenta o som aí. Canal DJ e o som que você vê. Esse é o programa Vem Pra Pista com o convidado Rogerinho. Valeu. E aí? E aí? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL